Boa noite, amor, meu grande amor, contigo sonharei E a minha dor esquecerei, se eu souber que o sonho teu foi o mesmo sonho meu Boa noite, amor, e sonha enfim, pensando sempre em mim Na carícia de um beijo, que ficou o desejo Boa noite, meu grande amor Quando a noite descer Insinuando um triste adeus Olhando nos olhos teus Em te beijando teus dedos dizer Boa noite, amor, meu grande amor Contigo sonharei E a minha dor esquecerei Se eu souber que o sonho teu foi o mesmo sonho meu Boa noite, amor, e sonha enfim, pensando sempre em mim E na carícia de um beijo, que ficou o desejo Boa noite, meu grande amor Boa noite, amor, e sonha enfim, pensando sempre em mim Boa noite, amor, e sonha enfim, pensando sempre em mim Boa noite, amor, e sonha enfim, pensando sempre em mim